Vocês tem noção que essa final de Libertadores é uma final muito grande, né? É uma final que representa muita coisa. Representa pro Flamengo a entrada do Flamengo que até há pouco tempo era um time que constantemente fracassava nas edições que disputava da Libertadores mas tá prestes a entrar no seleto grupo dos maiores campeões junto a Palmeiras, junto a Grêmio, junto a Santos e junto a São Paulo mas eu acho que é indiscutível que pro Atlético vale muito mais, né? Pro Atlético vale entrar nesse seleto grupo de campeões seria a primeira conquista do Atlético seria uma consolidação de um projeto que vem sendo desenvolvido há muito tempo é um projeto que caminha na contramão do futebol brasileiro se tu para pra pensar o que representa o projeto do Atlético em relação ao modus operandi que o futebol brasileiro pratica você vai ver que o projeto do Atlético ele tenta fazer o certo em um lugar onde o errado tá enraizado onde o errado é quase que automático e o Atlético, óbvio, entre vários e vários e vários erros ele procura uma maneira de se praticar um futebol de maneira profissional de maneira organizada, de maneira consistente sem meter o pé pelas mãos, primeiro vem a estrutura depois vem os reforços primeiro a gente vai poder pagar um salário de 200, de 300, de 400 mil pra depois pagar porque parece óbvio isso mas acaba não sendo porque não se pratica no futebol do Brasil mas o Atlético pratica e o Flamengo também o Flamengo também foi um clube que se estruturou muito na base da gestão então assim, hoje poucos clubes podem se orgulhar da sua gestão Atlético, Flamengo, talvez o Palmeiras sabe, apesar dessa questão da Leila ser muito polêmica da Leila ter virado presidente do Palmeiras e assim, é um Grêmio que em questão de gestão é muito saudável mas você vê Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Santos até mesmo os clubes SAF do Rio de Janeiro com o Botafogo e Vasco sofrendo nessa questão de gestão sofrendo consideravelmente mas esse desafio do Atlético, essa missão do Atlético que é conquistar essa Taça Libertadores ela entra numa questão histórica e geográfica que é muito importante o Atlético, ele entra e desafia quase que uma oligarquia do futebol brasileiro porque o futebol brasileiro, ele começa a se tornar popular de verdade na década de 50, na década de 60 antes era um esporte que buscava ganhar força mas a partir da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Brasil onde o Brasil perde o título para o Uruguai e o Maracanã e a entrada da televisão o esporte começa a se popularizar de verdade antes era um esporte que tinha um peso muito grande mas conforme os veios de comunicação foram ganhando cada vez mais expressividade no Brasil alcançando cada vez lugares maiores o futebol, ele também vai se expandindo então assim, é muito interessante entender esse movimento social de um jogo que era da elite virou um jogo do povão e caminha para voltar a ser um jogo da elite mas dentro desse processo, como eu falei os meios de comunicação tiveram uma importância muito grande e os meios de comunicação, até por uma questão geográfica do próprio país sempre eles estiveram nos estados mais ricos e quais foram os estados mais ricos, assim, por grande parte da história do Brasil contemporâneo? Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo assim, você vai vendo Inter e Grêmio ganharem força a partir da década de 70, onde você vê um internacional muito forte acumulando campeonatos brasileiros e tal mas também eles tiveram dificuldade de entrar nesse centro e a partir dessa capacidade econômica de ter ali as principais rádios de ter ali as principais redes de televisão você viu o Rio de Janeiro expandindo o futebol através das transmissões São Paulo expandindo o futebol através das transmissões obviamente eles vão valorizar, eles vão criar ali um cenário para que os clubes deles tanto do Rio quanto do São Paulo e até mesmo de Minas fossem clubes que, assim, tivessem suas transmissões chegando no sul do Brasil chegando no norte, chegando no nordeste então o torcedor do sul do Brasil na década de 60, 70, 80 ele cresceu vendo as transmissões dos times paulistas a gente vê um reflexo muito grande no interior dos estados do sul do Brasil até ali do centro-oeste lá no nordeste era mais um futebol carioca então tem um reflexo muito grande principalmente pelas torcidas de Vasco e de Flamengo então assim, foi uma situação que foi muito mais decidido através da influência econômica que alguns estados tinham do que propriamente dito de um profissionalismo ou de qualquer coisa do gênio sabe? e assim, você vê as torcidas crescendo você vê as federações colaborando para isso e muito e muito tempo atrás o Rio-São Paulo não era um campeonato entre dois estados era quase que um campeonato nacional acho que chegou até a ser chamado de Gomes Pedrosa torneio Roberto Gomes Pedrosa porque tinha uma relevância muito grande os times do Rio, os times de São Paulo o campeonato paulista e o campeonato carioca eram dois dos principais torneios do futebol brasileiro mas repito isso por influência isso por relevância isso por bastidores quando o futebol brasileiro ele entra num cenário do profissionalismo quando o futebol brasileiro ele entra num cenário de ter que fazer o certo para colher os frutos a gente vê primeiro sem nenhuma sem nenhuma reserva trazida por esses bastidores ninguém está garantido mais a gente vê os clubes desses estados decaindo a gente vê a falta de profissionalismo que sempre imperou o amadorismo que sempre imperou desses clubes levando esses clubes para rebaixamentos em sequência para uma falta de protagonismo para dívidas milionárias crises sem sem perspectiva de fim e você vê clubes como Atlético ou por enquanto clube como Atlético porque eu não vejo ninguém mais acompanhando Atlético no futebol brasileiro existe uma expectativa muito grande dos times do Ceará do Bahia mas do nível e da maneira que o Atlético ele vem fazendo no futebol brasileiro ninguém consegue acompanhar ele de desafiar isso hoje hoje a gente vai acompanhar o Atlético tendo mais evidência que 99% dos clubes no futebol brasileiro no sábado quando a grande maioria dos torcedores sentar para ver televisão não vai ser o clube do Rio não vai ser o clube de São Paulo não vai ser o clube de Porto Alegre não vai ser o clube de Belo Horizonte não vai ser o clube do Paraná vai ser o clube do Paraná e assim levar a bandeira do Paraná é um motivo de orgulho para o clube atleta paranaense eu não sou paranaense eu não nasci em Curitiba eu fui pouquíssimas vezes em Curitiba mas eu acho que essa movimentação de transformar o futebol brasileiro um futebol de 27 federações um futebol de 27 estados um futebol mais nacional abre uma porta para o próprio Atlético mas abre uma porta para esses clubes que a gente citou Bahia, Fortaleza, Ceará Esporte Goiás Atlético Goianiense o futebol brasileiro ele tem que ser cada vez mais disruptivo ele tem que romper cada vez mais barreiras que foram criadas não se sabe porquê e não se sabe porquê mas que tem mais a vontade e o desejo de excluir do que de agregar então quando o Atlético ele rompe a barreira dos grandes quando o Atlético adentra no futebol brasileiro entre os grandes e acaba com a história dos 12 grandes ou dos clubes do 13 enfim qualquer cenário desse ele não está fazendo algo só por ele ele está mostrando que quando se pensa numa liga para o futebol brasileiro não vai ser o interesse de poucos clubes que tem que ser atendidos ou que precisam ser atendidos quando o Atlético faz isso ele mostra que o futebol brasileiro ele pode ter investimento em todos os estados porque existe potência para clubes fora do eixo brigarem para clubes fora do eixo alcançarem os grandes feitos que os clubes do eixo alcançam ou já alcançaram a gente vai ver um Bahia aí com investimento da SAF com potencial enorme uma torcida enorme um estádio lindo e pode acompanhar o Atlético nesse movimento quanto menos você tiver poder concentrado na mão dos mesmos que estão ali há 60 70 anos é melhor e o Atlético e Mário Celso Petral são grandes responsáveis por isso o Atlético ele desafia a história do futebol brasileiro o Atlético ele desafia a estrutura do futebol brasileiro o Atlético ele desafia a geografia do futebol brasileiro o Atlético ele vive um dos momentos mais importantes que um clube já viveu na história do futebol brasileiro o Atlético ele está mostrando que como diria Lulú Santos nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia e da maneira musical acaba essa live vamos fracão tá chegando amanhã já vem a espera de Libertadores de final de Libertadores tchau tchau Obrigado.